O cunhado, Marcelo Raimundo, e a irmã do padre Robson de Oliveira, Adriane de Oliveira Pereira, estão entre os investigados. Eles são suspeitos de serem laranjas do religioso. De acordo com este documento do Tribunal de Justiça de Goiás, Marcelo declarou no imposto de renda dele apenas R$ 26.500 anual. Porém, somente no ano de 2015, emprestou para a própria mulher um valor de R$ 150 mil. Em outro ponto do documento, a Justiça cobra esclarecimento a respeito desse montante de dinheiro cedido a Adriane de Oliveira. No documento também mostra que a Adriane fez parte de 24 operações imobiliárias, mesmo aparentemente não tendo condições para participar de tantas negociações deste tipo. Ainda segundo os investigadores, a irmã de padre Robson mora em uma casa de luxo, localizada em um condomínio fechado, que fica na saída para Trindade. O imóvel é de propriedade da FIP e a Adriane não paga nada por isso. Outra empresa que também estaria sendo usada para lavagem de dinheiro é a Corujão Administradora de Bens. Segundo o Ministério Público, foi criada em 2018 para administrar os bens de padre Robson. A Corujão Administradora tem três sócios. Um deles é Marcos Antônio Alberti, também sócio da empresa Sul Brasil Rádio e Televisão, com sede em Curitiba, Paraná. A investigação mostra que em apenas cinco meses, a Sul Brasil recebeu 45 milhões de reais da Associação Pai Eterno e Perpétuo Socorro, dinheiro enviado através de transação bancária. Tudo isso estaria sendo revelado depois que houve a quebra de sigilo bancário das pessoas físicas e jurídicas que estão no alvo da investigação. Segundo o Ministério Público, padre Robson de Oliveira estaria usando o nome de terceiros para camuflar a verdadeira propriedade dos bens adquiridos com o dinheiro que, segundo o MP, deveria estar sendo usado em obras sociais da Associação Filhos do Pai Eterno e construção da nova Basílica de Trindade.